O 4º Batalhão da Polícia Militar em Balsas realizou nesta última sexta-feira a solenidade de promoção de praças, onde 14 policiais do 4º BPM foram promovidos. A Polícia Militar hoje está promovendo 309 policiais no estado do Maranhão. E aqui no 4º Batalhão nós temos a promoção de 14 policiais militares. Queremos parabenizá-los por essa promoção merecida. E a promoção vem exatamente fazer com que esse policial possa se motivar mais ainda e, claro, proporcionar de forma motivada melhor segurança a toda a sociedade. É claro que nós temos vários outros policiais militares que também merecem, mas com certeza a vez de cada um vai chegar. Então essa sessão profissional que a Polícia Militar promove todos os anos, além de levar a motivação, o reconhecimento, ela acima de tudo está levando também para esses policiais militares a responsabilidade da graduação alcançada, que aí aquele compromisso e responsabilidade também aumenta. E aí com certeza nós teremos aí um profissional mais dedicado, de forma motivada. A promoção é sempre um momento muito esperado para os policiais, como fala Genilson, que há 14 anos trabalha na Polícia Militar e foi promovido de cabo a terceiro sargento. O sentimento é bastante de dever cumprido e de reconhecimento, né? Reconhecimento porque a gente, seja na instituição privada ou pública, a gente trabalha, a gente espera o reconhecimento com as promoções, com as devidas promoções. Hoje, com a graça de Deus aí, a gente hoje conseguiu galgar essa promoção aí e de agradecimento, agradecimento a Deus por tudo. Para Miguel dos Anjos, que também foi promovido de segundo sargento a primeiro sargento, no grupo de operações especiais, o evento tem grande significado. É muito gratificante, especialmente porque é mais um delegado alcançado na carreira profissional e que vem tanto a valorizar o profissional de segurança pública como a instituição Polícia Militar. E é uma promoção que ela vem com mais uma, não só uma simples promoção, mas sim uma gratificação. Porque no decorrer da vida policial militar, a gente sempre algarga essa tal sonhada promoção. Então, elas vêm e a gente só faz a valorizar mais ainda o serviço policial militar. Para a esposa de Miguel, ver o reconhecimento do esposo através da promoção é um momento de muita alegria. Fiquei muito feliz pela promoção dele, né, que todos eles merecem a promoção, né, e nesse momento a gente fica muito feliz e desejo tudo de bom para ele, que venha muitas promoções ainda.